Olá, muito boa tarde, esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Depois de 15 meses, o Banco Central voltou hoje ao câmbio, vendeu 1 bilhão de dólares em contratos de swap cambial, o que equivale à oferta da moeda americana no mercado futuro. E com essa intervenção, o dólar interrompeu a escalada dos últimos dias e terminou o dia estável, no 0 a 0 em R$ 5,05. Na Bolsa, em um dia de muito sobe e desce, o Ibovespa acabou terminando o dia, no azul, alta de 0,44% aos 127.500 pontos. A Bolsa brasileira acabou ignorando a maré negativa vista em Nova Iorque. Nos Estados Unidos, os índices em Nova Iorque caíram perto de 1% com o temor de que pode haver algum atraso ou um corte menor dos juros americanos. A Bolsa brasileira conseguiu fechar no azul com a ajuda de duas das principais ações brasileiras, Petrobras e Vale. A Petrobras subiu mais de 2% hoje com a alta do petróleo, que terminou o dia bem pertinho de US$ 90 o barril, com uma alta de quase 2%. Já a Vale subiu mais de 1% hoje na esteira do aumento do preço do minério de ferro no mercado internacional. E assim, o Ibovespa ignorou Nova Iorque e fechou no azul. Hoje o dólar ficou estável, mas será que ele continua nos R$ 5? Cristiane Quartaroli, economista do Oribank, falou sobre as razões dessa alta da moeda. Vamos ouvir. Bom, o dólar voltou a ganhar força nas últimas semanas, impulsionado principalmente pela percepção de que a taxa de juros ficará mais alta por mais tempo nos Estados Unidos. Essa foi a sinalização dada pelo presidente do Banco Central americano após dados mais recentes de inflação que ainda estão pressionados. E também depois da divulgação de indicadores de atividade econômica mostrando que a economia segue fortalecida nos Estados Unidos. Soma-se a isso uma piora também na percepção de risco para o Brasil, com indicadores mais recentes de inflação que também vieram acima do esperado. E a sinalização do Banco Central aqui do Brasil que poderá fazer uma pausa na queda dos juros. E por fim, vale destacar que há um aumento na versão ao risco global por conta dos conflitos geopolíticos que seguem no radar. A montadora Tesla anunciou a primeira queda trimestral das vendas desde o início da pandemia. Apesar do crescimento do mercado de carros elétricos, a empresa de Elon Musk entregou 387 mil veículos no primeiro trimestre deste ano. Uma queda de 20% na comparação com os últimos três meses do ano passado e um recuo de 8% quando essa comparação é feita com o primeiro trimestre de 2023. Essa queda das vendas é resultado do aumento da concorrência no mercado de elétricos com montadoras ocidentais e orientais, especialmente da China. Elon Musk tem respondido a este aumento da concorrência com a diminuição de preços dos modelos da Tesla. Hoje, o investidor não gostou nada dessa história e as ações caíram 5%. No acumulado do ano, os papéis da Tesla já perderam mais de um terço do valor. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã com Débora Oliveira. Agora é hora do Arena. E Leandro Magalhães, boa tarde.